Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sra. Ministra das Finanças, julgo que por muita tentativa que a Sra. Ministra faça, não há português nenhum que não duvide daquela que é verdadeiramente a intenção do Governo em relação às pensões, porque não chegavam já a 4 anos de corte nas pensões, como ainda estamos todos lembrados, Sra. Ministra, daquilo que significava o projeto de convergência das pensões apresentado por este Governo para cortar pensões com uma intenção de perpetuar os cortes. E todos estamos lembrados também daquilo que o Governo escreveu na página 39 do Programa de Estabilidade relativamente aos cortes de 600 milhões, e não venho a dizer, Sra. Ministra, que a preocupação era com as receitas, porque aquilo que cá se diz não deixa clara essa intenção. Deixem aberto, sim, a possibilidade de cortar nas pensões, mas ao longo de todo o Programa de Estabilidade essa perspectiva continua colocada, redução do montante com as pensões. Portanto, Sra. Ministra, relativamente às intenções do Governo, por muito que os senhores agora tentem desfazer a ideia que já criaram. Está claro, está claro qual é a intenção do Governo. E, Sra. Ministra, também quero dizer uma coisa. Nós compreendemos bem que tentem procurar no Partido Socialista um aliado para isso. A aplicação do fator de sustentabilidade para aumentar a idade da reforma e a aplicação da condição de recursos para cortar prestações sociais foi o desenvolvimento que este Governo, PSA e CDS, deu a medidas aprovadas pelo anterior, em vez de as contrariarem e, em vez de as reverterem. E, portanto, percebemos que os senhores queiram fazer essa aliança. Mas eu queria dizer-lhe uma coisa com muita clareza, Sra. Ministra das Finanças. Com o PCP os senhores não contam nem para cortar pensões, nem para condicionar a discussão sobre a sustentabilidade da segurança social aos cortes, Sra. Ministra. Nós percebemos que o Governo queira fazer a discussão da sustentabilidade da segurança social debaixo da ameaça de cortes nas pensões, debaixo da ameaça de cortes nas prestações sociais. Nós compreendemos que o Governo queira fazer a discussão sim. Nós recusamos fazer a discussão nesses termos. Nós queremos discutir a situação social em função de objetivos de política de proteção social, de objetivos de combate à pobreza, de apoio aos desempregados, de apoio àqueles que precisam de proteção social em situação de doença, de valorização das condições de vida dos pensionistas. E, por isso, Sra. Ministra, a questão que queria colocar-lhe... Vou agradar que a Sra. Ministra possa registrar a questão, porque depois não fico sem resposta. Sra. Ministra, a questão que queria colocar-lhe é muito concreta. É esta. É de saber que medidas de aumento da receita da segurança social é que os Srs. consideraram antes de fazerem contas aos cortes. Que medidas, por exemplo, de recuperação da dívida à segurança social, que os Srs. permitiram que aumentassem quase 4 mil milhões de euros, é que os Srs. consideraram antes de considerarem os cortes. A Sra. Ministra das Finanças, por acaso, fez contas ao que significava uma política económica de combate ao desemprego no aumento das receitas da segurança social. A Sra. Ministra já se deu conta de que se os Srs. aplicassem políticas económicas de criação de emprego, se a taxa de desemprego se reduzisse para metade, o impacto disso na segurança social eram mais de 1.500 milhões de euros de aumento da receita. E para concluir, Sra. Ministra, queria deixar-lhe este desafio. O PCP, o grupo parlamentar do PCP, entrega hoje na Assembleia da República um projeto de lei com vista à ampliação das fontes de financiamento da segurança social com base na contribuição das empresas a partir do valor acrescentado líquido. Esse é um contributo concreto que o PCP dá para que aumentem as receitas da segurança social, garantindo princípios de solidariedade, garantindo o caráter público, universal e solidário da segurança social, assegurando as receitas necessárias a uma verdadeira política social de combate aos problemas e de desenvolvimento do país. Queria perguntar, Sra. Ministra das Finanças, que resposta é que tem a dar a essa proposta em concreto?